Cara, você pode, por favor, parar 5 minutinhos barulho aí em cima pra eu gravar um vídeo no YouTube? Eu tenho que gravar hoje e não tem o que fazer, velho. Eu já tentei umas 7 vezes. 5, 6 minutinhos, 7 minutinhos. Não tá no horário de almoçar, não? Acho que sim, tá? Obrigado. Tamo junto. Opa! Fala aí, meus amiguinhos. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma parada importante. Mega, hiper, blaster, importante. Que foi uma coisa que eu pensei muito no meu começo. No começo da minha jornada nas redes sociais. E eu não sei porquê, por algum motivo, eu parei de falar sobre isso. E eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa saber. E a partir de agora vocês vão cansar de ouvir o Wagner falar isso. Mas Wagner, o que é essa parada tão importante que você sabia depois que você parou de falar? Enfim, quando eu comecei, eu não sei quantos de vocês sabem. Mas quando eu comecei, eu comecei porque eu tava precisando muito de dinheiro. Eu tinha acabado de quebrar a minha empresa, o meu negócio físico. Eu tive que ir pra internet. Fui lá, coloquei a mochilinha nas costas, sentei no quarto improvisado da minha antiga casa. E falei assim, cara, preciso fazer essa parada dar certo. E a ideia que eu tive foi, bom, eu vou pro Instagram. Porque o Instagram é o lugar onde mais pessoas vão me ver. Não tem aquele limite físico, né? Que quando você tem um negócio físico, um negócio alugado, ele te dá. Então, foi isso que eu pensei. Então, não foi uma oportunidade. Eu pensei, nossa, esse mercado digital vai crescer muito. Eu consigo ter uma renda extra. Não, cara. Foi necessidade e desespero absurdo. Foi exatamente isso, sacou? Então, assim. E daí eu lembro que naquela época, no começo, eu li o artigo de um cara que se chama Kevin Kelly. E esse cara desenvolveu uma teoria do mil superfãs. E o que que era? O que que eu queria dizer essa teoria? Ele dizia, assim, que pra você ter sucesso, por exemplo, como criador de conteúdo, youtuber, músico, cabeleireiro, sei lá, qual profissão fosse, você não precisaria ser um cara famoso ou um cara com muitos e muitos fãs. Eu vou trazer o conceito dele pro nosso jogo da internet, tá? Você não precisa ser aquela pessoa, por exemplo, que precisa ter um milhão de inscritos no YouTube ou cem mil pessoas no Instagram ou um milhão lá no Instagram. Cara, isso talvez seja uma consequência e vai muito também indo até onde você quer chegar. Ele trazia a teoria de que você só precisa ter mil superfãs, tá? Você só precisa ter mil superfãs. E o que que isso quer dizer? Mil pessoas engajadas, mil pessoas que te acompanhem. E talvez você pense assim, ah, Wagner, mas aí complicou, né? Como que eu vou medir quem são as mil pessoas mais engajadas? Eu vou te dar dois parâmetros. E em um outro momento a gente conversa mais sobre isso. Mas eu vou te dar dois parâmetros. Um, quantas pessoas visualizam seus stories? Porque se a pessoa, cara, vai lá no seu último story, sei lá, tipo, veja a média do seu último dia. Se você já tiver mil pessoas te vendo, te acompanhando, você já tem essa galera, sacou? Agora, não, Wagner, eu tenho 100, eu tenho 200 pessoas. Ok, você tá na construção disso daí. Uma outra forma é você levar eles pra outro lugar. Então, por exemplo, que nem eu. Eu tenho meu grupo no Telegram. A galera que tá lá no meu grupo no Telegram são meus superfãs. Por quê? Porque, cara, só o tolho de 12, 13, 14 minutos. Quem quer estar em um lugar, escutar um áudio longo desse, realmente curte o que eu faço. Sacou? Curte o que eu faço. Então, assim, qual que é a teoria dos superfãs que o Kevin Keller desenvolveu? Se você, vamos supor, vamos trazer alguns números aí. Eu fiz esse número na calculadora antes porque, apesar do meu nome ser Wagner tabuado, eu sei que você fez essa piada já na sua cabeça. Eu sou horrível de conta. Então, eu penso assim, você tem mil superfãs já, que são aquela galera engajada, que é aquela galera que te acompanha. E essas pessoas, conforme você começa a oferecer coisas pra ela, ela começa a comprar de você. Sacou? Ah, Wagner, mas eu não quero vender nada na internet. Então, deixa eu falar uma coisinha pra você. Você tá no vídeo errado, você tá no canal errado. Eu te amo mesmo assim, mas você tá no canal errado. Porque a minha intenção é ensinar você a fazer disso um negócio. Sacou? Então, assim, quando você começa a oferecer as coisas pros seus superfãs, eles começam a comprar. Por quê? Porque essa pessoa já confia em você, essa pessoa já se conectou com você, essa pessoa, ela gosta de você. E entenda uma coisa, as pessoas não compram o nosso produto ou o nosso serviço. Elas compram a nossa personalidade e o nosso resultado. Então, vamos supor, se você já é meu aluno, você comprou o meu curso porque, cara, você gostou de mim, você se conectou comigo. Ou você viu algum resultado que eu já ajudei outra pessoa a ter, ou você viu o meu resultado e você fala assim, pô, esse cara pode me ajudar a ter o meu. Entendeu? A pessoa não compra o método. Ah, eu vou comprar o método. Não, você compra a pessoa e o resultado. Sacou? Então, assim, quando você começa essa construção dos superfãs, e vamos pensar, mil superfãs, se você vender alguma coisa de 50 reais, presta atenção, se você vender alguma coisa de 50, e o pior é que eu não vou nem poder fazer a conta porque eu tô gravando no meu celular, mas é mais ou menos isso daí, porque eu fiz ontem. Se você fizer, é, é, vender pra mil pessoas alguma coisa de 50 reais, você teria um faturamento aí de 50 mil reais no ano. Cara, se você dividir isso por 12, que são 12 meses, isso vai dar um pouquinho mais de 4 mil reais. Cara, quantas pessoas ganham 4 mil reais por mês? Fale pra mim. Se você fizer o dobro disso daí, se você vender alguma coisa de 100 reais, isso daí dobra, cara. Tipo, dá 8 mil reais. Eu sou formado em Direito, eu sei como é difícil passar em determinados concursos que você precisa ter a faculdade de Direito, e cara, a maioria não paga isso. O que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo te mostrar é o seguinte, são duas coisas. A primeira coisa é o tamanho da oportunidade que existe nas redes sociais, e muitas pessoas, elas simplesmente ignoram isso porque elas querem ver Ai, o número de visualizações, os stories caíram, Wagner. Ai, por que que o meu engajamento... Cara, tira o foco disso e foca em construir seus superfãs. Sacou? Foca em construir mil pessoas que são engajadas igual a você. Você vai ter um baita de um negócio, você vai viver muito bem, você vai ganhar melhor do que muita gente que trabalha das 7 às 6 e tem um chefe pra ficar falando a orelha e te xingando, enfim, sei lá. Sacou? Se a sua intenção é ter um negócio na internet ou usar a internet pra expandir seu negócio, velho, você só precisa focar nessa galera dos seus superfãs. E naquela época, eu focava nisso. Por quê? Porque eu tava começando na internet. E velho, se eu pensasse assim, Ah, eu preciso ter 100 mil seguidores pra vender. Se eu pensasse assim, eu ia desistir. E eu não podia desistir porque, cara, a gente precisava pagar conta. Eu não tinha dinheiro pra pagar conta. Sacou? Então, na minha cabeça, eu pensei, velho, é sobrevivência. Eu vou focar nos meus superfãs. E daí eu lembro que no primeiro mês eu tava com 600, 700 seguidores já e uma galera muito engajada. O que eu quero deixar pra você nesse vídeo é o seguinte. É uma virada de chave. A partir de agora, velho, tire o foco de ficar, Ah, eu preciso bombar meu Instagram. Ah, eu preciso bombar isso. Cara, foque nos seus mil superfãs. Foque em ajudar a sua galera. O que essa galera precisa? Foque em ajudar a entregar esse conteúdo pra eles. Se você fizer isso, cara, três, quatro, cinco, seis, sete, dependendo do tamanho do seu esforço, você consegue construir essa galera. E se você conseguir construir essa galera, velho, acabou. Acabou. Você sempre vai conseguir vender algo pra eles, ajudar eles, porque vender não é enganar ninguém. Vender está ajudando essa pessoa. E você vai construir um negócio em cima da sua base de superfãs. Só que daí é que vem a parte legal disso é, Ah, Wagner, mas eu não quero parar nos meus mil superfãs. Ok, você vai continuar. E depois você vai construir mais mil. E depois mais mil. Então assim, velho, você escolhe. Só que você não precisa ficar noiado com o número. Ai, meu Deus, preciso bombar, preciso bombar, preciso bombar. Você só precisa focar nos seus mil superfãs. Se você quer fazer um negócio em cima da internet, velho, eu acho que o primeiro passo é, crie essa mentalidade. Porque você vai se diferenciar 99% das pessoas. Eu abro caixinha de perguntas todo santo dia no meu Instagram. E as perguntas são sempre as mesmas. Estou triste porque caiu minhas visualizações. Estou chateado porque o meu engajamento caiu. E ninguém foca em construir uma tribo de mil pessoas. De pessoas que estão realmente querendo engajar com você. Querendo fazer parte da sua galera. Foque nisso. Você vai ver como as coisas mudam. Eu tenho certeza absoluta que vai virar uma chavinha aí. E tanto é que vai virar uma chavinha que nós vamos criar uma hashtag nesse vídeo aqui. Escreve aqui nos comentários. Hashtag milfãs. Escreve aqui nos comentários se você, a partir de agora, vai buscar os seus primeiros superfãs. Tamo junto demais. Até o próximo vídeo. Tchau.